Bom, meu nome é Benedito Salles e eu sou viciado em açaí. Meu Deus do céu! Desgraça! Aeee! Téééé! Tensou! Não ganhei o troco, acho que é a acústida. Rapaz! Tá debaixo aí, seu filho! Vou desvindo, Bússia! Você vai quebrar a açaí! Vai não! Se não quebrou até agora, pode ficar presente! Moço! Quebrou! Moço! Quebrou! Te machucou não? Não machucou nada! Tchau! 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 Tchau!